Pessoal, essa daqui é a Jaya Lai, a loja de um amigo meu. Dá uma olhadinha lá em cima, olha o emblema lá. É o meu amigo Marco Fábio Mappé. Eu gosto dele, eu adoro ele. Quando eu gosto de um amigo, eu falo, eu adoro ele. Vem cá, vem cá aqui, ó. 30% de desconto é o que ele tá dando. Eu já vi que ele tem pouca mercadoria, não deixa ninguém te ver. 30%. Vamos mamar 50% nele. É a campanha Acabe com a Liquidação dos Jardins. Vem cá, dá um pulinho aqui. Vamos chorar pra ele 50%. Se ele der, legal. Se ele não der, ferrou. Eu seguro pra você, pronto. Pra quem você liga? Oi. Pra quem você vai falar? Com quem você quer falar? Alô, com quem você tá falando? Marco, tá aí? Marco Fábio? Tá, seu nome é... Galeb. Isso, você já me conhece da televisão, né? Malandrinha. Vem cá, enquanto isso, vamos xeretar as roupas dele. Vem cá, vem, 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 vem. Meu, legal, aqui ó, dá uma olhadinha. Roupa transadinha. Tipo Everlast, aqueles americanos. Chupado dos americanos, aposto. Aposto, olha aqui, ó. Bonitinho. Quanto é isso aqui, hein? Conhece aí. Marcão, querido. Como é que você tá, lindo? Tudo jóia? Alô. Tudo bem? Tudo bom? Vim fazer uma bagunça. Alô, mamãe? Alô, mamãe? Alô, mamãe. Cuidado, hein? Eu vou testar, hein? Aí, tá fazendo uma brincadeira. Tá com pouco estoque, hein, meu? Tá no final de promoção, hein? Tá acabando. Pô, entendeu bem? Bem, bem. Então, tá legal. O que me interessa é saber o seguinte. Quanto é uma roupa dessa? Preço normal. Não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa aqui tá por... Por... 4,600. 4,600. É. Você tá dando 30% de desconto? 30. Só pra fazer uma brincadeira comigo? 50% pra acabar. A campanha... Vamos limpar as liquidações dos jardins. Vamos? 50%? Sim. Metade do preço. Só o fim de semana. Mas eu vou com a tabela de julho, com o tempo de feio. Só o fim de semana. Você abriria no domingo pra limpar, inclusive? Não abre no domingo. No sábado vai acabar. No sábado vai acabar. Seja no sábado, vai acabar no sábado. Vamos fazer nesse sábado e nessa segunda-feira. Até segunda-feira, às 6 horas da tarde. Tá bom. Vamos. 50 em tudo? Qualquer coisa. Tem mais coisa aqui. Vem cá, vem cá. Aquilo também dá? Quanto é um tênis Hadley? Tá 8,5. 8,5. Tá vazio, hein, meu? 8,5. E a metade do preço é um tênis Hadley. Vai sair por 4 e alguma coisinha? É isso aí? Legal. Vem cá, dá um pulinho aqui. Vem cá, mais, mais, mais aqui. Mostra aqui pra mim. Vai fazer? Vai. Legal. Tudo? Esse é o Marco Fábio Mafei. Isso aqui eu não gostei. Vem cá. Camiseta, quanto tá? Não sei. Quanto? Camiseta tá 3,790. 3,790. Metade do preço? 1,890. Bom de conta, bom de conta. Agasalho isso aqui, vestido? É uma blusa comprida. Legal, hein, meu? Quanto é uma blusa dessa? 7,980. 4 pau. Lindona, lindona. Coleção nova já? Coleção essa já tá, meia estação. Meu, bárbaro. Tá começando a chegar. Então, é o seguinte. Então, deixa eu ver esse aqui. Pode mexer na sua vitrine? Ele é um doce mesmo. Vem cá. Bonitinho. Quanto? Também precisa ver. Quanto? Quanto é que é? Precisa dar uma olhada. 8,590. 4,250. Também, transadão. Legal. Roupa de I.L. Meu, roupa de prima. De prima. Não é porque é meu amigo, não. Ele é um cara que dificilmente até faz uma promoção, porque vive vendendo que nem um louco, tá? Tá fazendo um negócio especial pra mim. Tenho certeza que é pro minha causa. Me pegou surpresa. Legal. Melo Alves, número? 448. Melo Alves, número 448. A partir de agora, o que que é? Telefone. É. Telefone pra quem quiser saber se ainda tem mercadoria. 853-0377. 853-0377. Faz franchise pra fora? A gente tá pensando. É? A Praça de São Paulo é nossa. Então repete o telefone. 853-0377. 853-0377. Melo Alves. Melo Alves. 448. 448. Agora você vai lá e dá uns autógrafos. Tchau. Tchau.